abraço e carinho que Deus abençoe a tua vida meu irmão minha irmã meu amigo minha amiga paz de Cristo Jesus em teu coração como é que você está na benção do senhor minha oração é que sim eu sou o pastor Cristiano Farias e estamos juntos no nosso programa caminhando com o senhor caminhando pelas páginas da escritura sagrada e hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nem imagino que a gente consiga completar o capítulo oito do evangelho de João estamos caminhando juntos no evangelho de João e o capítulo oito você está convidado a caminhar junto com a gente hoje vamos caminhar juntos com o senhor Jesus na escritura aprendendo dele recebendo da sua graça sendo fortalecidos na fé e renovados no Espírito Santo amém Deus abençoe a tua vida você pode ir ao nosso convite participe mande aí a tua participação nos comentários você pode fazer a tua pergunta você pode participar com o teu comentário com a tua impressão você pode mandar um abraço você pode mandar o teu carinho aí também amém queridos tem muita gente hoje mesmo eu conversei né com uma pessoa que assiste né mas não participa ela não participa ela assiste mas fica ali só assistindo eu disse mas por que que tu não participa ela disse não eu preciso ficar quieta ali na minha pessoal já faz assim as interações já pergunta ali aquilo que eu gostaria de saber mas eu disse ah não não tem que participar tem que mandar teu abraço tem que participar que eu vou te colocar na tela lá junto com o pessoal aí a pessoa diz não é justamente isso que eu não quero não quero e aí ela tinha lá alguns motivos eu vou respeitar tem gente que gosta de assistir aí a nossa programação mas gosta de assistir a nossa programação sem que ninguém saiba né meio escondido que coisa isso hein que coisa hein Gilmar pessoal já vai chegando aí Gilmar Pinho nosso irmão nosso amigo em Cristo Jesus bom dia pastor Cristiano bom dia meus irmãos a paz de Cristo Jesus Adriana Rize e o Luiz Charão também estão aí juntos pelo YouTube Ronaldo Rosa Alexandro Fernandes o pessoal já vai chegando aí para participar o Gilmar tá lá o Gilmar de novo na tela tá pelo YouTube né e o pessoal Adriana aqui ó vão botando na tela Adriana o Ronaldo o Alexandre tem mais gente chegando aí esses estão pelo YouTube deixa o teu like se você está assistindo pela pela pelo YouTube ou pela pela pelo Facebook deixa o teu like tá bom a tua participação é bem-vinda o like é bem-vindo seja pelo YouTube seja pelo Face a maioria do pessoal agora tá assistindo pelo YouTube né bom dia pastor Cristiano igreja fonte da vida Deus abençoe Luiz Flávio também aqui o Ricardo DIGIMAX automação comercial a Magali do Santos também boa tarde pastor Cristiano Farias irmãos Deus abençoe Alexandre pessoal Odacir agora o pessoal já vai chega um monte de gente aí a gente vai perdendo de vista aí né na medida do possível a gente vai vai tentando aí atender e prestigiar todos os nossos irmãos Jorge Coutinho Jorge Deus abençoe bom dia pastor Cristiano paz de Cristo Jesus e aos irmãos o Luiz Flávio disse que não entrou pelo Facebook deixa eu dar uma olhadinha lá pelo Face se tá aberto agora eu acho que tá aberto Luiz Flávio vamos ver tanto no meu canal pessoal como também pelo canal da igreja deixa eu ver se pelo canal da igreja também tá aberto também tá a transmissão acontecendo pelo canal da igreja fonte da vida no Face e também a transmissão pelo pelo YouTube canal da igreja fonte da vida eu acho a transmissão tá acontecendo ok em todos os canais agora entrou né Luiz Flávio obrigado Luiz Flávio Luiz Flávio participando aí entrou agora entrou tá pelo Face tá pelo YouTube importante é você deixar o teu like inclusive eu tava conversando com esse com essa irmã com esse irmão né e sabiam de tudo né não a gente tá informado de tudo de tudo eu disse mas como é que vocês estão sabendo de tudo não a gente acompanha a tua programação pastor a gente olha todo dia às vezes a gente não olha no horário ali ao vivo mas a gente assiste depois eu disse ah que benção mas mandem lá um abraço mandem lá uma participação ah aí os irmãos não deixa assim deixa quieto deixa tranquilo tá bom Deus abençoe você que assiste você que participa incógnito sem sem fazer alarde né Deus abençoe a tua vida também bom dia pastor Cristiano Deus abençoe o seu dia Marini Deus abençoe a tua vida Rosane produção coloca na tela lá Rosane bom dia pastor irmãos tá aí o pessoal chegando participando e tem mais gente assistindo é benção de Deus lembrando a nossa programação hoje nós vamos ter o nosso culto hoje a noite tem culto na Santos Ferreira vinte seis vinte você tá convidado né hoje a noite culto de fortalecimento na fé renovo em Cristo Jesus comunhão palavra de Deus sendo ministrada e aqueles milagres que Deus tem preparado pra minha vida pra tua vida o milagre que Deus tem preparado pra nós hoje 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 eu tenho certeza de uma coisa Deus tem algo preparado pras nossas vidas a noite vamos estar juntos e vai ser uma reunião abençoada em Canoas na Santos Ferreira vinte e seis vinte tá bom queridos e aí a nossa agenda né próximo domingo catorze próximo domingo agora dia catorze culto de gratidão agradecendo a Deus por quase vinte anos em que estamos na Santos Ferreira vinte e seis vinte ainda estamos mas logo diremos assim quase vinte anos que estivemos né que o senhor nos deu na Santos Ferreira por quê? Porque esse domingo dia catorze já vai ser o último culto da igreja naquele prédio o último culto da igreja na Santos Ferreira o último culto da igreja o último culto de domingo logo no outro domingo dia vinte e um aí nós vamos estar celebrando ao senhor consagrando ao senhor e louvando a Cristo Jesus pelo nosso novo endereço na cidade de Canoas que o senhor tem nos dado lá na Umaitá mil e quatrocentos a ponta ali da Venâncio Aires quase na frente ali do posto de gasolina atrás da Sinoscar e você é nosso convidado tanto pra esse culto do domingo dia quatorze agora que é o último culto da Santos Ferreira como também domingo dia vinte e um então o nosso convite venha e vai ser uma benção tá bom queridos e nós vamos seguir hoje na nossa caminhada com o senhor mais gente chegando aí vamos vamos honrar aí a Maria Edila Maria Edila paz bom dia Fabiana Melo também né paz igreja Marli Terezinha e o Odacir bom dia pastor irmãos com certeza será uma benção o culto de hoje sempre é né gratidão Jorge Jorge pastor a paz irmãos Maria Abreu Deus abençoe Maria do Carmo Abreu a paz pastor traz as fotos da inauguração vou procurar vou tentar achar as fotos da lá primeiro culto nosso lá na Santos Ferreira vou tentar encontrar vou procurar sim amém queridos e vamos seguir hoje então na nossa nossa caminhada com o evangelho de João e agora a gente está no capítulo oito e uma das chaves hermenêuticas que nós podemos ter podemos assim eh dizer ó essa aqui a chave hermenêutica do capítulo oito do evangelho de João qual que seria a a chave hermenêutica né o texto do capítulo oito começa com um tiro que sai pela culatra por que que é um tiro que sai pela culatra e o texto vai seguir e logo ele vai tratar de um tiro que sempre sai pela culatra na verdade um tem a ver com o outro por que que eu digo que um tiro que saiu pela culatra e o tiro que sempre sai pela culatra você saberia você consegue entender por que até fiz uma publicação um pouquinho mais cedo hoje inclusive no Instagram e também no Facebook convidando chamando para o nosso encontro porque que uma das chaves hermenêuticas do capítulo oito do evangelho de João é um tiro que sai pela culatra e o tiro que sempre sempre vai sair pela culatra isso tem a ver com por exemplo aquela palavra do senhor Jesus em que ele disse o seguinte e conhecereis a verdade e a verdade e a verdade vos libertará e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará sabe que esta chave hermenêutica essa chave hermenêutica essa chave de interpretação de compreensão ela ela tem muito a ver com essa palavra do senhor Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará isso tem tudo a ver com o tiro que sempre vai sair pela culatra e o tiro que sempre vai sair pela culatra tem a ver com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará esse texto mal compreendido muitas vezes em nossos dias mal usado mal utilizado e mal compreendido e aqui eu quero que você entenda tem tem gente que usa essa questão né essa questão né do texto bíblico né e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará usa até com uma aplicação assim natural uma aplicação de conhecer e ficar sabendo das coisas e aí ser livre de ser enganado ou ser livre de cometer erros ou enganos aplicação política até muitas vezes essa não é a aplicação do texto essa não é a aplicação essa não é o centro esse não é o sentido do texto e daquilo que Jesus disse não é esse o sentido e nós vamos ver hoje qual é o verdadeiro sentido de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aliás se você tivesse que explicar esse texto o qual sentido desse texto como a gente entende ou como nós podemos entender essa palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se você tivesse que explicar isso como é que você explicaria como é que você entende e como é que você explicaria e aí nós vamos ver os irmãos podem participar pode colocar aí nos comentários e nós vamos aprender e vamos caminhar juntos vamos começar aqui a gente já iniciou na verdade o capítulo oito mas vamos ver como é que é esse primeiro esse primeiro trecho do capítulo oito em que a gente vê um tiro que saiu pela culatra literalmente é um tiro que saiu pela culatra porque porque os religiosos os escribas e fariseus trouxeram a presença do senhor jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério fazendo a ficar no meio de todos e aí cobram de jesus olha jesus qual é a tua sentença qual é a tua palavra sobre esta situação na lei moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas e tu o que dizes mas eles trazem essa questão para jesus não porque eles tivessem jesus em em alta estima e em crédito não porque eles compreendessem jesus ou aceitassem jesus como um mestre sabe eles chegam eles chegam chamando jesus de mestre mestre olha mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou moisés que tais mulheres que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes eles chegam chamando jesus de mestre mas a minha pergunta eles aceitavam jesus como mestre eles aceitavam jesus como mestre verdadeiramente eles queriam o veredito de jesus mas por que que eles queriam o veredito de jesus porque jesus era importante pra eles eles acreditariam no veredito de jesus ou a única coisa que eles queriam era tentar encontrar uma falha um erro um pecado em jesus você percebe como eles vêm trazendo essa questão pra jesus armando pra jesus uma cilada uma cilada eles apontaram uma arma para jesus fizeram a mira em jesus por assim dizer a pessoal chegando e participando aí digimax né dizendo vai ser uma boa bênção encontrar os irmãos ricardo leci vai estar aí junto também no dia vinte e um paz irmãos paz pastor sérgio também o sérgio é leci bom dia pastor irmãos hoje com visitas amadas miriam e o irmão rogerinho deus abençoe aí a miriam e o irmão rogerinho toda a família bom dia pastor amada igreja graça e paz a todos olha aí que benção pastor a graça também mandando o seu abraço luiz flávio seria pastor a respeito da morte sobre o porquê dela quando na verdade para os religiosos a morte de jesus era para eles uma vitória no entanto era o fim deles a porta fechada para eles não não é exatamente isso mas já já a gente vai compreender eles próprios se viram confrontados com a própria consciência e moralidade saindo um por um começando pelos mais velhos é exatamente isso qual é o tiro que saiu pela culatra os religiosos armam uma situação para encontrar e apontar erro em jesus os religiosos os religiosos armam uma situação para encontrar e apontar um pecado em jesus eles trazem a mulher surpreendida em flagrante adultério a lei de fato prescrevia que não só a mulher mas o homem todos que estivessem envolvidos no adultério deveriam ser executados era o que a lei prescrevia e por que que a lei prescreve isso a lei não não é prescrita a lei não é dada para matar a lei é dada para proteger proteger o lar proteger a família proteger a honra proteger a vida a lei é dada para proteger se eu te perguntar para que servem os limites para que servem os limites para que servem os limites os limites não servem para nos limitar os limites servem para nos proteger é para isto que servem os limites para dar forma para que possamos possamos ter conteúdo lembra que a gente falou sobre isso também a terra estava sem forma e vá e vazia e estava vazia porque estava sem forma dar forma é delimitar dar forma é estabelecer limites limites os limites servem para nos proteger para nos abençoar para nos afastar dos erros e nos afastando dos erros assim a lei e os limites nos protegem então a lei foi dada para proteger ela é dada para proteção não para a morte a lei é dada para guardar proteger e vamos dizer assim fazer com que a vida floresça como ela deve ser amém queridos então o senhor jesus ele vai na essência da lei os religiosos armam uma situação para encontrar erro falha pecado em jesus porque a lei determina que tais pessoas envolvidas em adultério sejam apedrejadas e tu pois que dizes qual é a situação agora de jesus se ele diz apedreja em a mulher se ele diz assim então vamos apedrejar ela culpada sentença tem que ser executada toda aquela questão de ser amigo dos pobres dos desafortunados aquela questão de trazer e ministrar perdão tudo isso cairia por terra tudo isso cairia por terra se ele se ele dissesse apedreja além de que ele poderia ser acusado diante de roma porque porque os judeus naquele momento naquela circunstância eles não tinham permissão permissão para executar pena capital os judeus não tinham a permissão de executar pena de morte esta só roma poderia executar e também tem uma outra circunstância há muito tempo que eles não estavam mais questão do dia a dia adultério eles não estavam mais realizando execuções assim coisa já tava meio solta eles trazem essa situação pra jesus para tentar encontrar alguma coisa pra acusar jesus eles queriam algo e o texto diz isso claramente diziam o verso 6 dizia diz assim isto diziam eles trouxeram essa situação tentando para terem de que o acusar mas jesus inclinando se escrevia na terra com o dedo eles armam essa situação toda pra tentar encontrar um erro uma falha um pecado para terem de que o acusar jesus se jesus diz apedreja ele pode ser culpado diante de roma por falar em executar uma pena capital pena de morte se ele diz não vamos perdoá-la não vamos executá-la não vamos apedrejá-la eles podem acusar jesus de discordar e ir contra moisés armadilha parece ser perfeita se ele disser apedreja agora ele tá tá negando o discurso de amor de perdão dele se ele disser não apedreja ele tá indo contra moisés agora parece pra nós muito fácil né a saída mas na cabeça dos religiosos escribas e fariseus armadilha era perfeita se ele disser pra apedrejar ele se contradiz não é mais aquele homem que prega amor perdão né nada disso ele não vai ser mais o o o queridinho das multidões se ele disser pra não apedrejar a gente acusa ele de ir contra moisés eles apontaram uma arma pra jesus mas é aí que eu digo o tiro saiu pela culatra por que porque jesus primeiro vamos entender o seguinte por que que jesus se inclina jesus no primeiro momento não dá bola pra eles jesus os ignora o verso sete diz assim ao melhor verso seis diz que jesus os ignora mas jesus inclinando se escrevia na terra com o dedo aí o verso sete diz como insistissem na pergunta jesus se levantou e lhes disse sabe que jesus demora jesus aqui para e e e se volta de coste sabe porque pensa numa situação vexatória de vergonha jesus está aqui envergonhado jesus está aqui envergonhado gente pensa se essa não é uma situação vexatória eu não sei você mas qualquer um que tem um pouquinho um pouquinho um pouquinho de 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 critério de boa índole qualquer um que tem um pouquinho de humanidade você quer participar de uma coisa que humilha alguém que expõe alguém você como você se sentiria nessa situação e eu quero que você lembre que essa situação acontece em meio a uma multidão lembra que o capítulo o capítulo 8 começa com uma multidão ali que estava ouvindo jesus ensinar aí vem os religiosos trazem essa mulher surpreendida em flagrante adultério eles trazem ela arrastada muito provavelmente colocam ela no meio de todos a humilham dizendo essa mulher é adulta foi pega em flagrante adultério isso é ou não é uma situação vexatória isso é vexatório para a mulher isso é vexatório para os religiosos isso é vexatório para todo mundo sabe aquela questão assim de vergonha alheia vergonha alheia vergonha alheia vergonha alheia por isso que jesus a princípio volta as costas jesus parece que ignora parece que jesus nem quer olhar para aquela situação porque ela é vexatória de uma forma completa ela é constrangedora de uma forma completa luiz slavio me diz uma coisa tu gostaria de participar de uma situação assim de em que uma pessoa é publicamente exposta em que ela é sabe assim acusada envergonhada sabe e essa coisa dos religiosos ali acusando isso é vexatório que eu não sei você mas eu 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 me sentiria mal eu me sentiria mal de tá e eu creio creio que jesus volta as costas jesus não quer olhar para aquela situação porque ela é toda uma situação vergonhosa para a humanidade como um todo é vergonhosa para nós é vergonhosa para nós é vergonhosa para a humanidade misericórdia mas gente você concorda comigo me ajuda aqui você concorda comigo que essa situação dessa mulher que é trazida em uma grande adultério colocada ali e essa situação ela é ou não é vergonhosa para todos nós para a humanidade ela é vergonhosa ela é vergonhosa para todos sabe por que que ela é vergonhosa para todos porque muitas vezes as pessoas elas se deleitam com a humilhação dos outros elas se deleitam quando o erro dos outros é trazido à tona e aqui a gente precisa fazer um meia culpa que a gente precisa ser verdadeiro tá aqui a gente precisa ser humilde que muitas vezes tem gente de quem a gente não não simpatiza muito às vezes tem alguém com quem a gente teve alguma diferença alguma altercação alguma e a gente se deleita com a exposição com a humilhação do outro quando o erro do outro a falha dele a derrota dele o fracasso dele é trazido à tona é colocado diante de todos sabe é pra gente dizer misericórdia mesmo mas eu quero te dizer querido é misericórdia mesmo né Luís Lávio mas eu te pergunto é ou não é verdade é que às vezes nós sentimos prazer a gente se alegra quando a gente vê aquele de quem a gente não gosta aquele que em de alguma maneira ele é nosso adversário ou a gente entende assim e aqui ó vamos vamos abrir a questão de maneira geral só que tem a ver com primeira coríntia e o capítulo treze o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça com o erro de ninguém com a falha de ninguém isso aqui é vexatório pra nós ou não é ou não é ou será que isso é só comigo vamos ser sinceros né o o Ricardo nós somos assim é pra gente dizer assim misericórdia misericórdia por que que surgiu aquele ditado que diz que pimenta nos olhos dos outros é colírio porque quando é com o outro aí a gente ó às vezes a gente até se alegra a gente até desbota mais que é colírio isso é vexatório isso é vergonhoso isso é triste é triste é vergonhoso e é por isso que Jesus vira as costas e ignora aquela situação e os religiosos precisam insistir eles precisam insistir é humilhante pra todos nós é humilhante pros religiosos foi humilhante pra eles eles não se percebeu eles não perceberam isso é humilhante foi humilhante pra aquela mulher a multidão que talvez ficou ali olhando e até sabe achando muito interessante porque vamos lá queridos vamos ser sinceros esse mundo em que a gente vive as pessoas se deleitam em olhar nas redes sociais nos vídeos de youtube e tiktok da vida coisas humilhantes as coisas em que as pessoas são humilhadas coisa terrível querido esse mundo é de vergonha você lembra que sei lá um ano atrás dois anos atrás algum tempo atrás você lembra de uma situação de uma situação de uma mulher com um mendigo e sabe aquela situação toda você lembra disso né aquele mendigo a mulher tendo relação aí chega o marido a mulher provavelmente numa situação de debilidade mental eu não vou emitir juízo mas me parece uma situação assim de sabe transtorno mental aí mendigo e o mundo todo se deleita com aquilo viraliza as pessoas todas né compartilham isso é vergonhoso isso é vergonhoso isso é vergonhoso ou não é me ajuda você meu irmão isso é vergonhoso ou não é isso é uma vergonha para todos nós ou não é Fábio tá me ajudando aqui dizendo é verdade Luís Flávio isso não nos traz nenhum acréscimo não daí a gente vê o quanto precisamos melhorar pastor e isso em mim precisa ainda ser tratado porque não vou disfarçar não vou disfarçar nem vou dizer que não né que às vezes tem o desejo de ver quem me tratou mal ou algo parecido se dá muito mal a gente precisa admitir isso a gente precisa admitir isso seu primeiro passo para ser curado é uma vergonha mesmo não é ali Jorge e eu tô citando um caso mas quantos outros tem aí quantos outros tem aí mas isso não é vergonhoso para aquela mulher ou para aquele marido outro não é vergonhoso para a sociedade para o homem para a humanidade ou não é a Bíblia não fala mas provavelmente Jesus deve ter ficado muito triste com aquilo ali sem dúvida e chorado talvez talvez até chorar de ver eu imagino que Jesus tenha ficado constrangido envergonhado e isso é uma vergonha para todos nós Jesus ficou envergonhado sabe aquela coisa de vergonha alheia sentir vergonha pelo outro Jesus sentiu vergonha pelos religiosos pela mulher e por nós e nós precisamos ser tratados nessa área aí também nós precisamos ser tratados nessa área e aí aí é que tá tiro sai pela culatra por quê porque os religiosos insistem insistem eles queriam achar um erro em Jesus sabe as vezes a gente quer a gente quer ganhar de Deus quer provar que tem tem gente tem gente que quer provar que tem erro na fé que tem alguma falha na escritura tem gente que tem ainda eu vou mostrar que Deus errou aqui que a palavra de Deus errou ali que que tu ganha com isso querido quem que o homem vai ganhar com isso mas é a ilusão a ilusão aquela coisa ilusória de que eu vou vencer quer saber como que o tiro saiu pela culatra os religiosos queriam achar pecado em Jesus eles apontaram a arma para Jesus e atiraram atiraram insistiram na pergunta aí Jesus faz o seguinte bom como eles insistiram na pergunta vocês querem mesmo então como insistissem na pergunta diz João 8 7 Jesus se levantou então eles disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra e tornando a inclinar-se continuou escrevendo no chão veja que Jesus Jesus devolve a questão para eles Jesus faz com que a bala volte volte para eles Jesus faz com que o tiro volte e saia pela culatra porque agora eles queriam achar pecado em Jesus Jesus olha e diz aquele que estivesse em pecado dentre vocês seja o primeiro que atire pedra e aí o texto vai dizer o que verso 8 João 8 8 tornando-se a inclinar-se continuou escrever no chão para eles não passar uma vergonha tão grande Jesus eu não quero nem olhar eu não quero nem olhar porque é constrangedor demais é humilhante demais mas ouvindo eles a resposta de Jesus e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava te pergunto aqui Cris Pinho Cris o tiro saiu ou não saiu pela culatra porque eles vieram e atiraram em Jesus eles queriam acusar Jesus quem é que saiu acusado quem é que saiu por pecador naquele dia quem é que saiu por falho e pecador eles queriam eles queriam que o rótulo e o carimbo de pecador pegasse em Jesus mas o tiro saiu pela culatra quem é que saiu como pecador naquele dia inclusive o tiro e o tiro saiu pela culatra você está entendendo agora está entendendo agora e o Alexandre dizer que verdade pastor verdade mesmo e é virou contra eles tá aqui eu volto já virou contra eles 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 é que saíram como pecadores porque Jesus bom verdade a lei manda apedrejar e a lei diz que a mão da testemunha deve ser a primeira então aquele que estiver sem pecado que ele que estiver sem pecado pode começar se tem alguém aí que está inocente comecem alguns comentaristas alguns comentaristas vão dizer algo interessante fatos constrangedores uma vergonha alheia parece que existem parece que existem pessoas que gostam de gostam de mostrar aquilo que não tem conteúdo nenhum instrutivo construtivo e nesse mundo que a gente está vendo aí queridos tudo é tão sabe tão tão ruim tão feio tão destrutivo mas tem público né tem gente para ir lá para dar like para comentar para compartilhar é vergonhoso isso é vergonhoso isso para a humanidade para a humanidade Jesus Jesus fez com que o tiro dos religiosos saísse pela culatra eles é que saíram dali daquele dia como pecadores pecadores e isso que eu quero que a gente perceba esse tiro aqui saiu pela culatra isso aqui é uma questão que a gente precisa entender e perceber ninguém ganha nada lutando contra Deus tentando provar que a palavra de Deus que o evangelho não queridos não não ninguém vai ganhar nada alguns comentaristas não todos alguns comentaristas cogitam a possibilidade de que Jesus Jesus ao escrever na terra estivesse escrevendo pecados e talvez até pecados de alguns deles isso é uma cogitação a gente não pode afirmar tá é uma cogitação que Jesus estivesse escrevendo na terra pecados e aí o os religiosos ali olhando viram ali Jesus escrevendo e eles dizem bah mas o homem tá revelando a minha vida aqui o homem sabe de tudo que eu tenho feito em oculto e eu sou um pecador pior talvez do que aquela mulher e aí todos eles se retiraram foram embora Ricardo primeiro Gilmar aqui produção coloca na terra lá o Gilmar primeiro o alvo para eles pastor era Jesus e não tanto mais a mulher sem dúvida a mulher isso aqui de novo é pra gente perceber a vergonha muitas vezes o mais fraco o desassistido muitas vezes aquele que tá numa condição precária seja moral seja econômica seja espiritual esse que tá numa situação desassistida numa situação precária ele é usado usado como massa de manobra ele é usado simplesmente não há nenhum cuidado não há nenhum interesse no bem-estar na restauração na cura não há interesse de fato na pessoa o interesse é todo próprio e isso é bem observado Gilmar o alvo para aqueles religiosos não era a mulher o alvo era Jesus era tentar acabar com Jesus tentar encontrar uma falha um erro em Jesus mas eles usam aquela mulher estava numa situação de de precariedade de de sabe eles usam aquela aquela mulher para atingir um objetivo que eles não podiam declarar publicamente e tem muita gente por aí hoje em dia tanto no meio político como também no meio religioso que tá aí só querendo se usar e se utilizar das pessoas para atingir objetivos que eles não podem declarar publicamente publicamente não declaram publicamente publicamente é uma maravilha publicamente são maravilhosos publicamente assim é um amor um carinho publicamente é um sabe ao nosso nosso publicamente mas por dentro e na prática só usam o pobre só usam o desfavorecido só te só se utilizam do povo da massa e dos e do desassistido e das minorias não querem saber nada infelizmente isso acontece na humanidade tanto no meio social político econômico como também infelizmente onde não deveria acontecer que é no meio religioso e a gente precisa olhar isso aí e perceber e dizer senhor tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós Ricardo Gênesis do capítulo no capítulo nove do vinte ao vinte e sete no episódio de Noé após o dilúvio Noé que é descrito como um homem justo e íntegro planta uma vinha faz vinho acaba embriagando-se e ao ponto de despir-se dentro da sua tenda e um de seus filhos cã vem a nudez do pai e em vez de proteger a dignidade do seu pai Noé vai contar aos seus irmãos em contraste sem e já fé tomam manto andam de costas e cobrem a nudez do pai sem olhar para ele mostrando respeito e cuidado essa questão de não expor né não 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 sabe guardar proteger socorrer auxiliar e não ficar publicando colocando e se alegrando com sabe compartilhando a falha o erro isso é terrível isso é vergonhoso isso acontece desde desde os dias de Noé e acontece nos nossos dias também pastor Cristiano peço oração por mim e minha família abraço pastor Dilce vamos estar orando e clamando e o senhor vai abençoar a paz do senhor pastor Cristiano Deus abençoe a todos nós que cremos em Jesus Carlinhos Deus abençoe a tua vida esse é a gente trabalhou até aqui o tiro que saiu pela culatra mas qual é o tiro que sempre sai pela culatra isso tem a ver com com aqui os religiosos e isso é o tiro que sempre sai pela culatra tem a ver com aquilo que Jesus vai falar e conhecereis a verdade a verdade e a verdade vos libertará o que que é a verdade querido se você tivesse que explicar o que é a verdade o que que é a verdade pergunta retórica filosófica né mas vamos dizer assim o que que é a verdade verdade ou o que que é a mentira o que que é a verdade como que a gente poderia descrever a verdade tá alguém uma uma definição da verdade é a gente dizer assim verdade é a confirmação do que se diz com a realidade dos fatos a confirmação do que se diz ou do que se fala do que se anuncia do que se profeta ou melhor do que se professa com a realidade dos fatos essa é uma forma da gente entender o que é a verdade a confirmação e a conformação do que se diz com a realidade dos fatos então essa é uma forma da gente definir a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas essa definição que eu acabei de trazer ainda não é o sentido daquilo que Jesus tenciona trazer no texto de João 8 o que Jesus está dizendo aqui e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é mais ou menos o seguinte a verdade é aquilo em que você pode acreditar e confiar com toda segurança na verdade você pode confiar na verdade você pode acreditar na verdade você pode estar seguro na verdade você não vai errar conhecendo a verdade ou estando na verdade ou confiando na verdade ou se entregando a verdade você vai estar seguro você não vai errar na verdade você pode confiar na verdade está em oposição à mentira na mentira você não pode confiar na mentira se você confiar você vai errar você não vai estar seguro você está entendendo? a verdade é aquilo em que você pode confiar na verdade a verdade é aquilo que você pode acreditar descansar estar seguro colocar tua vida colocar o teu coração e aí eu te pergunto aí eu te pergunto a verdade no final das contas sobre este prisma a verdade com esta definição a verdade será que eu eu posso ser verdadeiro ou verdade? você pode confiar em mim? ou será que eu posso confiar em mim? será que você pode confiar em você? acreditar em você? descansar em você? será que o que é a verdade na qual nós podemos crer e que ela não vai mudar ela não vai nos enganar ela vai nos proteger a verdade no final das contas aqui a respeito da qual Jesus está falando a verdade é Jesus a verdade é Jesus e quando ele diz se conhecereis a verdade Jesus não está falando de um conhecimento intelectual Jesus está falando de conhecer a ele se entregar a ele receber a sua graça receber a sua unção receber o Espírito Santo confiar nele significa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e a verdade que é Jesus a verdade que ele oferece e só ele é a verdade só ele é a verdade por que que eu e você não somos ou não podemos ser a verdade porque a verdade a verdade não muda e eu e você eu e você mudamos ou não mudamos eu e você mudamos eu e você nós podemos conhecer a verdade e podemos nos entregar a ela e depender dela e nos apoiarmos nela e confiarmos nela mas nunca podemos dizer que nós temos a verdade ou que somos a verdade a verdade é Cristo e estamos aprendendo e conhecendo e há muito mais para conhecer você está entendendo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vai evitar que vocês é qual é a verdade que nos liberta não é o meu conhecimento teológico bíblico não é a minha capacidade intelectual a verdade que me liberta é Cristo ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida e só nele nós podemos confiar e é ele que nós precisamos conhecer qual é o tiro que sempre sai pela culatra a gente viu o tiro que saiu pela culatra dos religiosos rejeitando Jesus o tiro que saiu pela culatra é o tiro que sempre sai pela culatra é quando você rejeita a palavra de Deus quando você deixa Cristo de lado quando você deixa o evangelho e a graça de lado e você quer estabelecer a tua verdade sabe que nós vivemos num mundo o mundo da pós-modernidade ou o mundo da pós-verdade exatamente o homem agora cada um tem a sua verdade isso é a maior madilha do mundo isso é a palavra mais diabólica que tem é cada um tem a sua verdade cada um tem a sua mentira e o seu engano a verdade é uma só e a verdade é Cristo querido me perdoe se eu sou assim tão tão enfático aqui se pareço ser assim tão definitivo a verdade é Cristo a verdade é Cristo e nós precisamos aprender dele e nos entregarmos a ele e confiarmos nele porque só ele só ele é aquele poderoso e verdadeiro para nos libertar de verdade amém amanhã a gente vai voltar inclusive aí tentando ver outros aspectos aqui dessa dessa palavra dessa palavra que é Cristo Jesus a verdade quando ele diz eu sou a luz do mundo eu sou aquele que ilumina eu sou aquele que revela que mostra todas as coisas eu sou aquele que tem a graça nossa vida a transformação eu sou aquele que protege que liberta que orienta amanhã nós vamos seguir nessa nossa caminhada sabe pra mim é tremendo esse capítulo oito esse capítulo oito aqui do evangelho de João ele é tremendo porque esse capítulo oito me revela não só que Jesus é a verdade mas ele é a verdade que perdoa e liberta dos pecados mais terríveis ele é aquele que liberta das acusações mais terríveis ele é aquele que perdoa e liberta daquelas situações onde parece que não vai haver saída parecia que não havia saída pra aquela mulher parecia que não havia saída inclusive pro próprio Cristo mas ele ali sabe que essa palavra ela é evangélica porque Jesus Jesus parece que se ele condena a mulher ele também é condenado e se ele perdoa a mulher ele também é condenado ele não perdoou assim simplesmente ele agiu em defesa da verdade e quando ele agiu em defesa da verdade revelando a verdade ele trouxe socorro pra aquela mulher mas ele mesmo vai se entregar na cruz do calvário também por ela e pelo pecado de adultério dela sabe isso aqui vai me mostrar o seguinte que Jesus e que a graça e a salvação o evangelho tem socorro livramento e salvação pra todos nós mesmo que a situação pareça sem solução mesmo que a situação pareça não haver saída ele é aquele que tem o socorro o livramento a vida ele é a verdade que liberta tem uma verdade que nos condena vamos lá vamos ser sinceros tem uma verdade que nos condena mas existe uma verdade ainda maior é verdade que eu sou um pecador é verdade que eu erro que eu peco que eu errei terrivelmente é verdade é verdade que eu sou um pecador eu não posso não posso fugir dessa verdade o que eu faço é me entregar a uma verdade que é ainda maior a verdade que Cristo Jesus me amou e ele tomou os meus pecados sobre ele ele levou e triunfou e venceu na cruz do calvário e ele pagou o preço da minha salvação essa é uma verdade ainda maior ainda mais poderosa essa é a verdade que me liberta essa é a verdade que me dá vida e essa é a verdade que me faz viver agora hoje uma nova vida amém queridos e se você quer viver essa verdade que triunfa que vence você pode confiar nela você pode acreditar se entregar e dizer senhor senhor eu confio em ti eu me entrego a ti e ao teu amor e essa é a verdade que nos liberta perdoa redime transforma e nos dá vida uma nova vida amém é isso mesmo Gilmar é isso mesmo eu sou o caminho sou a verdade eu sou a vida e ninguém pode chegar ao pai se não por mim o senhor Jesus vai falar aqui no evangelho de João um pouco mais adiante que lei é a verdade que me condena e Cristo Jesus que a lei é a verdade que nos condena mas Cristo Jesus é a verdade que nos liberta é uma verdade ainda maior uma verdade completa 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 amém queridos pai muito obrigado pelo teu amor pela tua graça obrigado pela vida de cada irmão e mais do que qualquer outra coisa obrigado pelo teu evangelho o evangelho é esse poder de Deus essa verdade eterna pra salvação de todo aquele que se entrega que crê e pai eu creio eu creio no teu amor e na tua graça eu creio tu és a verdade Jesus e eu me entrego a ti junto com os meus irmãos tu sabe senhor das dificuldades das situações que todos nós temos para enfrentar e vencer fortalece-nos em ti ampara-nos em ti na tua graça na unção na tua presença Espírito Santo Jesus bendito na tua sabedoria na tua provisão no teu amor nos teus milagres na tua direção pai em Cristo eu oro e eu peço faz isso em nossas vidas pai abençoa cada irmão abençoa cada irmã abençoa cada vida pai no nome de Jesus é que eu oro em Cristo amém e amém Deus abençoe a tua vida meu irmão minha irmã e se você foi abençoado hoje tem sido abençoado por essa programação quer apoiar quer contribuir quer ofertar você pode fazer isso você pode fazer o teu pix aí enviar e fortalecer e apoiar inclusive para que essa nossa programação ela se amplie amém pode mandar aí a tua oferta tem uma chave pix que é o e-mail redefonte da vida arroba gmail ponto com e a segunda chave pix é o telefone cinquenta e quatro nove 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 oito meia oito meia dez e aí você vai estar ofertando contribuindo fortalecendo esse projeto de pregar o evangelho pelas redes sociais e também pelo youtube e caminharmos juntos com o senhor a cada dia para ofertar dizimar trabalho de igreja aí é o e-mail a chave pix fdv canoas arroba gmail ponto com fdv canoas arroba gmail ponto com tá bom querido faça aí a tua oferta aquilo que Deus colocar no teu coração e eu tenho certeza Deus vai multiplicar abençoar fortalecer cada vez mais as nossas vidas em Cristo e aqueles irmãos e tem vários irmãos aí que tem contribuído tem ofertado que tem apoiado nossa gratidão nossa palavra de vida e bênção sobre a tua vida meu irmão minha irmã amém Alexandro Fernandes participando aí mandando o seu amém Deus abençoe o Nando e a Elis amém glórias a Deus a Nalígia também participando boa tarde pastor paz de Cristo a verdade liberta a verdade de Jesus a verdade é Jesus é Jesus essa é na última análise aquela verdade a respeito da qual Jesus estava falando aliás amanhã a gente vai trabalhar sobre qual era e qual sempre foi o principal tema do evangelho de Jesus sobre o que Jesus mais pregou sobre o que vamos trabalhar sobre essa questão amanhã e nós temos também aí a nossa mudança né mudança do endereço de congregação tá acontecendo aí o nosso prédio novo e aí nós temos aí a rifa inclusive o Ricardo tá promovendo uma rifa de uma bicicleta tá aí na tela inclusive o endereço clica aí pede pro Ricardo aí nos comentários como é que você faz pra participar e aí você vai estar contribuindo também pra nossa mudança aí de prédio de endereço tem despesas aí pra serem supridas e Deus já preparou tudo Deus já já tá enviando tudo e eu tenho certeza Deus tá tocando em corações não só pra ofertar pra mandar o pix também pra participar aí da rifa aí a gente segue como igreja também irmã Catarina a gente continua assistindo daqui a pouco eu vou falar outros programas aí vamos falar de novo vamos trazer mais fotos aí de ações sociais irmãos irmãs famílias que a gente tem socorrido abençoado ajudado suprido às vezes a gente não gosta muito de fazer isso pra não expor também às vezes o irmão pode se sentir assim constrangido e a gente também procura guardar e proteger assim o coração dos irmãos mas como igreja nós temos assistido vidas e você parte da igreja você que tem contribuído você é aquela mão que vai lá e socorre amém queridos muito obrigado a paz do senhor jesus deus abençoe a tua vida nós vamos ficando por aqui e até mais tarde à noite nós estamos em canoas na santos ferreira 2620 deus abençoe deixe teu like manda teu abraço manda teu carinho pelo youtube pelo facebook faz aí o teu like tá bom querido paz de cristo jesus com todos eu 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4